O que você tá achando dos debates, hein? Eu não tô acompanhando a política daqui, não, pô. Eu acompanho o debate. Mas você não vê os cortes, nada? Uma galera ali? Rapaz, eu acompanho só o meu candidato aqui. Paulo Cogos pra vereador, né? Os outros eu não acompanho, não, viu? Mas Paulo Cogos, inclusive, mais uma vez eu profetizo. Se Paulo Cogos ganha a eleição, não dou seis meses pra ele aparecer com a mulher grávida ou noivo, não é isso? Renan Mateuzão, ele merece ou não merece, véi? Hein? Ô, Renato, mas você acha que o Paulo Marçal... Quem saiu o melhor dessa história? O cara que bateu, no caso da Atena, ou o Marçal? Que saiu como, teoricamente, a vítima. Os dois ganharam. Quem tá ganhando uma guerra com a Rússia e com a Ucrânia? Todo mundo, eles querem... Todo mundo beneficiou. Cada um jogou pra sua torcida, né? Marçal não vai ganhar voto, mostrar que ele tem razão, que o outro é desequilibrado e tal. E o da Atena tá sendo como macho, como o melhor, como o mestre. Até os petistas aí pagando pau pro cara, não é isso ou não? É, exato. O cara jogar a cadeira no outro não tinha que ser preso pra verificar, fazer exame de corpo de delito. Se fosse lá nos Estados Unidos... A gente nem vai saber, porque não levou todo mundo pra delegacia fazer exame, não é isso ou não? Exato. Você acha que não tinha a GSI, a BIM, o PF, assistindo aquilo ao vivo? Ah, tinha, claro, cara. Pô, tava o... Meu, sei lá... Não dava 15 minutos pra aparecer a polícia ali ou não? Ah, sim. E se eu pegasse o dedo e quebrasse, ou tocasse nele ali, também era capaz de aparecer a polícia, não é isso? Você fala do Alain Santos? Se ele tivesse metido na mão, eu metesse um quimura nele ali, não podia aparecer a polícia? Exato. Talvez você seria preso e ele extraditado. Pois é. Ia sair uma confusão danada. Porque ele, se pisar no Brasil, ele é preso, o Alain Santos, né? Até onde eu sei. Nos Estados Unidos, é assalte que eles chamam, né? E tem o battering, que é quando você toca na pessoa, aquilo que ele fez já é crime. Se desse delegacia, eu podia ser punido, mas ele também ia, não é isso? Mas ele encostou em você? Não, só gritar e ameaçar com o dedo, isso já é crime lá. Ah, já é crime? Isso chama assalte. Você abordar agressivamente a pessoa com ameaça. Caraca. Mas vocês continuaram depois do debate ou acabou? Continuamos, eu deixei ele falar o que ele quisesse lá e no final eu ainda tentei. Rapaz, você quer que eu lhe abrace? Porra, você... Você quer que eu abraça? Você tá precisando se sentir abraçado? Ele vai se fuder, vagabundo, não é isso ou não? O quê? Ah, ainda... Eu digo, rapaz, quer marcar uma luta? Quer marcar uma luta? A gente marcou a luta a dinheiro. Tipo aquela de, pô, pô, dá dinheiro, pô. Vou já ajudar você, porra. Você vai ganhar... Se você ganhar a luta, você ganha 50 mil dólares. Exato. Porra, você já imaginou, velho, a oportunidade dessa? Poderia dar muito dinheiro, cara. Ainda eu te dei um abraço e ficou de boa. Não, eu nem quis discutir sobre a luta. Ficou, porra, vagabundo, queria bater em mim. O quê? Ele é mais novo que eu. Ele é mais alto que eu. É tudo mais... Não é porque o cara tem medo, não é não? Ah, e ainda vai embolsar 10 mil dólares, cara. Pô, 60 mil reais aí, quase. Não, mas é pra subir. Pra ganhar é mais, não é isso ou não? Vai ganhar patrocínio, vai ganhar um monte de coisa, né? Ia entrar em forma. Os filhos dele eram capazes de ter 5, 10 anos mais de pai ou não? Exato, é claro. Ele fumando daquele jeito, bebendo daquele jeito, não ia ter que entrar em forma, malhar e tal? E pra subir no ringue ia ter que malhar. Ou ia subir e ia dar ruim, né? Pra não passar vergonha ia ter que treinar um pouco. Agora, se ele procurasse Gabriel Almeida, ele era capaz de chegar lá com 100 quilos, não é isso? 120 quilos, não é não? Ele já emagrece. Mas ele sempre procurasse Gabriel Almeida, meu irmão. Ele ia ganhar 40 quilos em 90 dias, não é isso ou não? Ô Renato, vamos falar de investimento? Bitcoin? Bitcoin... Qual a pergunta que você fez, Carol? Não, Bitcoin é o seguinte. Eu fiz a seguinte pergunta. Você acha, ô 3 oitão, que alguma outra cripto pode, no futuro, vir a crescer? Tudo bem, Bitcoin é um poderoso chefão. Mas você acredita em outra cripto ou não? Então, existem diversas razões pelas quais a escassez digital não pode ser reinventada. Tem umas 10 razões pela qual é mais provável que outro metal substitua o ouro com reserva de valor do que outra criptomoeda substitua o Bitcoin. É possível que no futuro, daqui a 100 ou 200 anos, a reserva de valor dos países, dos bancos centrais e das grandes instituições seja urânio 235 em vez de ouro? Pode ser? Pode ser. É uma grande fonte de energia, né? Pode acontecer. Se o ouro ficava abundante e o dinheiro do mundo for a energia nuclear, talvez até algum dessas coisas de fusão aí, né? Negócio de hélio 3, não sei o que. Isso pode ser o futuro... Tem até ETF nos Estados Unidos que vende, né? De urânio. De urânio. Hélio 3, né? Pode ser a fonte, inclusive, melhor do que a fusão, a fusão nuclear, né? Vários metais podem superar o ouro. A gente pode encontrar... É impossível que a gente encontre uma jazida de ouro com 30 vezes mais ouro do que já foi minerado na Antártida. Ah, dá pra encontrar, né, cara? Pode ser. Pois é. Será que eles exploraram mesmo no subsolo da Antártida? Exato. Pode encontrar. Pois é. Tecnologias novas aí podem descobrir ouro onde ninguém nunca imaginou. A primeira razão é a seguinte. O Bitcoin não tem dono. O cara que criou o Bitcoin tem mais de 900 mil Bitcoin, é quanto vale isso? E nunca gastou nenhum. E nunca pediu nenhum aperto de mão, nenhum parabéns. Vai acontecer isso de novo do criador de uma moeda renunciar toda honra, glória e dinheiro durante 20 anos? De bilhões? De 10 anos de bilhões de dólares, não é isso? Vai acontecer isso de novo? Vai acontecer de novo de haver uma distribuição justa sem criador ganhar nada, sem airdrop, de ninguém ser dono, de ser totalmente justa a distribuição com o proof of work e os bancos chegarem 15, 20 anos depois das pessoas comuns? Isso vai acontecer de novo? Provavelmente não. Provavelmente não, né? E mesmo que uma tecnologia superior surja, qualquer tecnologia superior que surja, ela pode ser adotada pelo Bitcoin em BIP, Bitcoin Provo e Pro Prozo, ou em segunda ou terceira camada, como já cansa de acontecer. Não há nada que possa ser inventado por outra criptomoeda, que não pode ser replicada em Bitcoin, segunda ou terceira camada, não é isso? Sim. Tipo assim, não tem muito sentido, né? Você não tem como reinventar a roda, né? Você vai inventar uma roda melhor do que a roda? Não. O Bitcoin já é escassez digital, porra. Não tem. Porque ele foi feito numa série de... Foi o que eu falei da outra vez. Vai vir outro cara... Você pode nascer o cara de uma virgem, não é isso? Não pode nascer um cara de uma virgem, agora nascer um outro cara de uma virgem trazido pelos anjos, não é isso? Vai ser bem difícil, né? Ah, sim. Exato. Inseminação artificial, né? Pode nascer um filho de uma virgem. Agora, filho de uma virgem que foi enviado pelo Espírito Santo, eu acho que não vai ter de novo, não. Não. Eu acho que isso aí foi um presente que a gente recebeu como esse presente aí do Espírito Santo. É um negócio que pode... O Bitcoin não é a oportunidade da nossa geração, ela é a oportunidade da história da humanidade. É a primeira vez que uma mudança de paradigma, uma revolução financeira, começa de baixo e não de cima. Toda vez que houve uma revolução industrial, que houve um novo padrão metálico, que houve uma grande empresa, que houve... Vinha de baixo pra cima. Os grandes, os ricos, enriqueciam primeiro. E só depois, a empresa só abre ação na bolsa quando já foi 90% do crescimento, não é isso? O Bitcoin foi o contrário. Primeiro foram os marginalizados, o varejo, e só agora, no finalzinho, que tá entrando os bancos, não é isso? Sim. Até porque os bancos não queriam muito, né? Encarar a ideia do Bitcoin, né? Agora estão começando a... Cada cliente que compra Bitcoin, o cara vai comprar... Como é? Fundo imobiliário de 1%? O cara que compra Bitcoin vai voltar? Aí o cara que sabe ler fundamentos. O que se compara a Bitcoin, é índice de treino, é índice de jense. Eu fiz agora ao vivo... Você lembra de Roxo, aquele cara lá das opções? Ele é um dos caras... Sim. Ele e Hitemband, são os caras pica de... Um abraço pra ele, gente, por isso. Como é? De opções. De Taleb, de opções e tal. Aí o grande argumento contra o Bitcoin dele, ele botou o gráfico de 10 anos, de Nasdaq, 3 vezes Nasdaq, comparado com o Bitcoin. E o Bitcoin ganhava assim, marginalmente, não é isso? Aí ele... Como se ele dissesse, não, era só alavancar 3 vezes. A alavancagem tem custo de funding? Sim. A alavancagem tem risco de... 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 De chamada de margem? Sim, não. Tem. A alavancagem tem riscos altíssimos. Exatamente. O Bitcoin é alavancar sem chamada de margem e sem custo de funding no melhor índice dos últimos 10 anos da humanidade, que foi o Nasdaq, não é isso? Mas e quem? O 3, 8, então, mas e se a pessoa tá começando? Isso é uma crítica ao Bitcoin, porra, você tá dizendo que ele é 3 vezes melhor do que o melhor índice do mundo, não é isso, nesse período, sem chance de... Sem custo de funding, sem custo de contraparte, que você não precisa confiar em banco, pagar comissão a ninguém, não é isso? Não, sua esposa adulta, ela não toma, filho afetivo não toma, governo, ditadura não toma, porra, hein? Ô, 3, 8, então, mas e a pessoa que tá começando, você não acha que ela corre um risco na questão do conhecimento e, de repente, ela pode até ir pior do que nesses índices e perder tudo? A liberdade... O Bitcoin é volátil, né? É, que a gente tá vendo... A liberdade torna a gente mais rico ou mais pobre? Mais rico. Mais rico. Mais rico ou mais pobre, não é isso? A maioria das pessoas ganham na loteria se fodem, não é isso? Perde a família destruída, perde o emprego, não é isso? Sim. Depende de como você usar a liberdade, né? Exato. Normalmente a pessoa erra antes de acertar, né? E esses joguinhos, outros já tem esses joguinhos de tigrinho aí, o que você acha? Porque isso aí dominou todos os caras aumentaram. Os caras são gênios, né, velho? O cara criou um algoritmo que a sua probabilidade de ganhar é maior quanto menos valor você aposta, então você aposta um valor pequeno. Você ganha uma grana, né? Porque ele bota pra você ganhar quando você aposta um real, cinquenta centavos, ou dois reais, você vai aumentando o valor e vai diminuindo a probabilidade e o cara é um gênio, velho. O cara é um gênio do mal. As pessoas são vulneráveis a isso porque aposta pra vida no Brasil. Porque as pessoas não foram expostas a isso, ele só se aprende errando, não se aprende acertando, não é isso? Mas, 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 eu acho que não é proibido, né, Renato? Porque o que a gente tá vendo de casa bet aí, patrocinando Deus o mundo... Fórmula 1, futebol, hoje em dia você só vê anúncio, cripto.com, Binance, Bybit e é aposta em Bitcoin, né? São as únicas coisas, Fórmula 1, futebol, é aposta em Bitcoin. Eu quero saber quando é que vai juntar aposta e Bitcoin, não é isso? Cara, as bets estão patrocinando todo mundo. E isso aí não é preocupante por um lado, Renato, porque assim, até a Polícia Federal aqui no Brasil tá fazendo um trabalho porque muitas dessas casas bets, segundo a Polícia Federal, tá sendo utilizado pra lavagem de dinheiro. A gente teve até recentemente aí uma influenciadora, não sei se você conhece ela, Deolane Bezerra. Vocês não gravaram com ela, não? Não gravei. Se vocês tivessem gravado, ia bombar, não ia, não? Segundo a Polícia Federal, acho que ainda não foi condenada, mas tá em investigação, por suposto, o uso de lavagem de dinheiro aí envolvendo algumas casas bets. Isso aí não é preocupante, não? Você não acha que tá rolando mesmo isso aí, Renato? Rapaz, quando a última vez que eu estive aqui, a gente conversou também sobre a parábola dos trabalhadores das vinhas. Você conhece essa parábola? Não. Tem um cara que tem uma vinha que tá doido pra acelerar a colheita, né? Ele chega na vila de Mancedo, sei lá, 8, 9 horas da manhã e chega assim, eu dou um denário. Um denário é uma diária de prata, né? Pra quem quiser trabalhar hoje, aí pega uma galera, aí chega 10 horas da manhã, um denário, uma hora da tarde, denário, chega 5 horas da tarde, 30 minutos pôr do sol, tô desesperado, preciso alguém trabalhar, eu dou um denário. Aí na hora de terminar o dia, ele começa a dar um denário, dar um denário, o cara, porra, é essa, velho? Eu cheguei aqui 8 horas da manhã, você me dá um denário, o cara chegou 5 e meia da tarde, eu falei, porra, é essa? Aí o cara diz assim, se há algo de mal aqui, mal são seus olhos. Não me alisto a fazer o que quiser com o meu dinheiro? Se o cara quer apostar, pô, o problema é dele. Agora ele quer apostar, porque existe uma distorção, malinvestment, da moeda fiduciária. A moeda fiduciária é satânica, e as pessoas que consideram real o dinheiro tem sua moral destruída. É comprovado, é comprovado estatisticamente, dentro da econometria, o padrão, o padrão que você usar de dinheiro vai influenciar as suas motivações. As bactérias seguem motivações, não é isso? A regra da natureza, mesmo no mercado, liberdade mediana pela eficiência, você pode pular pela janela, você é livre, agora se você pular, você vai perder todas as suas liberdades dois minutos depois, não é isso? Vai direto para o lago de fogo, não é isso? A mesma coisa, no mercado, você pode fazer o que você quiser, se der errado, você vai ser obliterado, se der certo, você vai ganhar dinheiro e se multiplicar seu comportamento. Minha grande mensagem é essa, você não consegue ter uma família decente, você não consegue ter uma reputação, você não consegue ter empresa, nem uma religião, se você não tiver o controle da sua preferência temporal, se você foi incapaz de renunciar ao presente pelo futuro.